Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência a nossa série de vídeos de dicas para a Mãe Internacional do Rio de Janeiro Hoje vamos falar sobre as largadas das provas e os tempos limites de cada um As provas são duas, os 5K e os 21K Tem a prova de 5K sim, muita gente inclusive vai correr essa prova E tem alguns detalhes As provas tem locais de largadas diferentes Os 21K largam lá da Praia de São Conrado Já os 5K largam no Aterro do Flamengo O ponto de referência dos 5K é a Praça Arquiteto Laércio Sampaio Essas informações estão no regulamento da prova Então confere lá direitinho para poder indicar lá no Uber ou no Cabify Porque as melhores formas de chegar nas largadas são Se você vai correr a meia A melhor opção é ir de metrô O metrô da linha 4 chega até São Conrado Então você vai descer na estação São Conrado E vai chegar a caminhadinha em mais ou menos 15 minutos Já a largada dos 5K é às 7 horas da manhã O metrô abre às 7 horas da manhã Então não dá tempo Para lá tem que ir de ônibus, táxi ou Uber Beleza? As largadas são 7 horas da manhã Como eu disse anteriormente, os 5K E às 8 e meia da manhã A largada dos 21K As duas provas têm tempo limite de largada Então chegue, se não deixe para a última hora A largada dos 5K Ela tem o fechamento ali da baia de largada 25 minutos depois da largada Ou seja, até 7h25 você passando ali Você tem tempo Passou disso conforme está no regulamento da prova Como eu disse Você vai ficar sem tempo Eles dão uma colherzinha de chá aí Mas não deixa para a última hora, não conta com isso Já na prova dos 21K A largada é 8 e meia da manhã Cravado no relógio Larga em elite Larga o pelotão geral É muita gente Então chega o mais cedo possível Até para você poder alinhar melhor As largadas são por baia Por onda Mas tem muita gente que não obedece Infelizmente Obedeça a sua indicação de largada Para evitar problemas Assim como no 5K Os 21K também tem limite de largada O limite é às 8h45 Ou seja, 15 minutinhos depois da largada Também dá uma colherzinha de chá aí Mas não vá contando com isso não Beleza? Então os pontos de referência Passados, horário de largada Tempos limites das provas A meia maratona Tem um tempo limite de 2h45min Passado disso Você vai ficar sem tempo Então se programa Você não vai perder tempo Já no 5K O tempo limite é 1h Ou seja, 8h da manhã Já está encerrado O 5K vai ficar sem tempo Por que o 5K é tão rápido assim? Porque a galera do 21K Vai passar pelo mesmo trajeto do 5 Então tem que estar com pista limpa Beleza? Esclarecido então Largado dos 21 e dos 5K Tempo limite dos 21 e 5K? Então não vai falar que eu não avisei Todas essas informações estão no regulamento da prova Leia Estude o regulamento da prova É importante depois você falar Ah, ninguém me avisou Tá tudo lá Bem pessoal, espero que tenham gostado do vídeo Essa série que está saindo agora É uma atualização dos dados do vídeo do ano passado Então eu convido você a assistir o vídeo gravado ano passado Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Para poder ver todo o percurso da prova É um vídeo bem completo Mas em relação a esse ano As datas não estão atualizadas E aí a observação é a seguinte Não se atente aos detalhes de datas As datas serão atualizadas nessa série de vídeos Atente apenas ao percurso da prova Beleza? E aí você vai ter todo o percurso mastigadinho Para poder montar a sua estratégia Não ter dificuldade E mandar super bem na prova Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com a amiga corredora Que vai estrear na prova Que nunca correu no Rio Vai fazer pela primeira vez uma meia maratona Que fica tudo fácil Não tem dificuldade nenhuma Corre tranquilo Observa o visual A paisagem E manda super bem na prova Dá aquela manau para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa continuar fazendo vídeos Vídeos de dica pré-prova Como esse por exemplo Que é um sucesso no canal Todo mundo adora Ajuda bastante E ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante o sininho de notificação Por quê? Assim como essa série de vídeos está saindo Vou ser notificado Assiste sempre a primeira mão Que são vídeos Que não são no horário normal do canal Que é segunda-feira 19h30 E aí você não está acostumado O vídeo sai E você perde conteúdo E aí Já viu né? Então marcando o sininho Você não perde conteúdo E assiste sempre Em primeira mão Certo? E até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí